Olá a todos, meu nome é Emiliano Raul de Matos, hoje vou apresentar a minha iniciação científica, que é o projeto de uma microturbina gás com oxicombustão diluída por vapor d'água. Meu orientador foi o professor Dr. Ginter e o laboratório da Poli foi o laboratório de engenharia térmica e ambiental do departamento de engenharia mecânica. Inicialmente, a motivação do trabalho é que hoje em dia, cada vez mais e mais, as fontes fósseis são predominantes na geração de energia. Na direita, podemos ver que na figura de cima, a humanidade usa cada vez mais energia em hexajoules e as fontes fósseis têm uma grande predominância e uma grande parcela nessa energia utilizada. Na figura de baixo, é possível ver por porcentagem da energia, e não em contraste com a energia total, que é a figura de cima, é possível ver por porcentagem a porcentagem das fontes fósseis. Mesmo que essa porcentagem diminui e que as fontes renováveis começam a crescer, fontes fósseis ainda têm uma quantidade muito elevada. Todos sabemos que essas fontes geram uma quantidade alta de poluentes, gerando efeito estufa e aquecimento global. Dessa maneira, é necessário buscar alternativas para gerar energia de forma mais limpa. Uma alternativa promissora são as tecnologias de captura de carbono, que permitem o uso das fontes fósseis, só que elas capturam o carbono, de forma que ele não é emitido na atmosfera e previne o efeito estufa. Uma das principais tecnologias é a oxicombustão, que consiste na realização dessa combustão com oxigênio puro. Inicialmente, para a gente fazer o trabalho, que visa montar um ciclo de potência de oxicombustão em escala laboratorial, a gente tem que primeiramente modelar a câmara de combustão, que vai ser realizada a queima de metano com oxigênio puro. Então, com o modelo pronto da câmara de combustão, é necessário determinar os principais componentes do ciclo de potência, que são a turbina, o trocador de calor, o separador de misturas e o compressor. Quando a gente parte para os resultados, é possível ver nessa figura da esquerda o ciclo como um todo. O oxigênio, metano e vapor d'água são pré-misturados e entram na câmara de combustão. Da câmara de combustão, os produtos vão partir para a turbina, onde eles rodam a turbina, gerando trabalho, e da turbina, os produtos partem para o trocador de calor, onde eles precisam ser resfriados, para poderem serem separados no separador de misturas. Então, a água separada volta para a caixa d'água e o gás carbônico separado vai para o compressor, onde após ele ser comprimido, em trabalhos futuros, ele pode ser utilizado. Inicialmente, foi determinada a necessidade de diluição térmica, tal como já era previsto nos trabalhos do Anderson e do Sanon. A diluição térmica é necessária, porque em uma combustão com oxigênio puro, ou seja, que não tem nitrogênio, a temperatura de chama diabática fica muito elevada. Então, é necessária a adição de alguma coisa, no caso do estudo, será vapor d'água, para diminuir a temperatura de chama diabática. Foi determinada que essa temperatura de chama diabática utilizada será 1.800 Kelvin. Dessa maneira, é necessário pré-aquecer o oxigênio para que o vapor d'água na entrada não condense, o vapor d'água a 200 kPa na entrada não condense. Dessa maneira, os produtos pré-misturados na entrada da câmara de combustão são 7,2 kg por hora de metano, 28,8 kg por hora de oxigênio a 404 Kelvin, e 82 kg por hora de vapor d'água a 385 Kelvin. Então, na saída da câmara de combustão, Kelvin danificaria a turbina e os seus componentes. Dessa maneira, para resfriar até 1.100 Kelvin, será adicionado 128,2 kg por hora de vapor d'água, provenientes da caldeira e misturados na saída da câmara. Após a passagem pela turbina, foi considerado um trabalho isentrópico de 70%. Os produtos que saem da turbina estarão a 1.5 Kelvin e precisarão ser resfriados até 373 Kelvin, que é a temperatura de saturação do vapor d'água à pressão atmosférica, para poderem serem separados. Foram analisados vários tipos de trocador de calor e foi concluído que o melhor tipo de trocador é o tipo casco-tubo, por ele ser mais compacto e mais fácil de ser utilizado. Então, quando os gases de combustão forem resfriados, é possível separá-los, mandando água líquida para a caixa d'água e o gás carbônico para o compressor, onde ele será depois comprimido. Aqui estão as principais referências utilizadas nessa apresentação e no estudo. E eu queria agradecer, em especial, ao CNPq, o Programa Epibic, pela contribuição ao longo do trabalho pela Bolsa, e ao Paulo Henrique, doutorando do laboratório, que me ajudou muito, sanando todas as minhas dúvidas e me ajudando ao longo do trabalho.